Fala pessoal, hoje a gente tá aqui pra falar sobre uma novidade que chegou no mercado de aventura Esse aqui é o Sawyer, ele é o menor filtro portátil do mundo Se você comparar, ele tem apenas 13cm e ele é exatamente do tamanho de uma caneta Isso possibilita que você consiga levar ele pra qualquer tipo de aventura Desde um trekking, um hiking, montanhismo, um alpinismo Se você precisar até pra trail run, você consegue levar ele também pros treinos, isso é bem legal O Sawyer, ele é um filtro muito recomendado no mundo inteiro pra atividades ao ar livre Porque ele não utiliza nenhum tipo de componente químico pra fazer a filtragem da água, tá? Ele usa milhares de microfilamentos que são conectados de ponta a ponta ao filtro E eles são capilarizados, ele tem micro perfurações do tamanho de 0,1 micrômetro Isso é o tamanho exato pra com que a água consiga fluir no filtro Mas ele impede a passagem de cistos, protozoários, micropartículas plásticas Qualquer tipo de detrito sólido que haja na água e as bactérias também nocivas ao nosso corpo Ele garante uma água límpida, transparente, mesmo em regiões onde a água vai estar turva O legal do Sawyer também é que ele acompanha um kit Ele vem com um squeeze dobrável Uma tampinha também pra você conseguir coletar água caso você não tenha um squeeze na região Ou não durante sua atividade Ele vem também com um canudo pra facilitar com que você chegue a fonte de água com mais facilidade E ele também vem com uma seringa pra retrolavagem Esse aqui já é uma cortesia que você ganha ao comprar um Sawyer Mas é uma seringa normal, tá? Então se você perder ela, você pode comprar uma normalmente na farmácia Ah, uma coisa legal também O Sawyer, ele vem em três cores Tem no verde No laranja E no azul também Olha, agora a gente vai fazer um teste Aqui nós separamos uma jarra com água Tá? Uma água transparente E só pra fazer até uma brincadeira Pra um teste pra ver se vai passar ou não Aqui tem um pouco de terra e de barro seco Aqui Nós vamos jogar aqui na água Sei que vai tomar isso, né? Espero que isso funcione E nós vamos despejá-lo aqui Dentro da garrafinha Por que que eu tô usando uma garrafinha pet normal? Uma coisa que eu esqueci de salientar O Sawyer, ele encaixa em qualquer tipo de garrafinha pet, tá? Esse encaixe normalmente é universal Raramente você vai achar uma garrafinha que não tenha esse tipo de encaixe, tá? Então a probabilidade de você facilitar a sua hidratação com o Sawyer Fica maior ainda, tá? Em qualquer região que você consiga uma garrafinha pet Você também consegue encaixar o Sawyer Aqui, agora a gente vai jogar Ó gente, vocês tão vendo que a água ela tá bem Turva, pegou uma cor Forte por causa da terra Tem bastante detrito aqui dentro E o que eu vou fazer Eu vou simplesmente encaixar o Sawyer Outro ponto de atenção, tá? Aqui ele vem com uma setinha pro fluxo, tá? Então sempre essa parte de baixo É onde você vai conectar na garrafa Ou na fonte de água E é por aqui onde você vai tomar, tá? Então sempre respeitando essa seta do fluxo Ó, facilmente a gente consegue encaixar Ele aqui E agora vamos pro... Pra verdade Vamos ver se vai passar? Olha que legal Nenhum tipo de cheiro, odor Parece normal Vamos ver o gosto agora Por incrível que pareça Parece água mineral Nossa, funcionou muito bem Melhor do que eu imaginava Bom, agora gente Depois de fazer isso Como ele trabalha com microfilamentos O que acontece? Ele acaba... Pode ocorrer, tá? Dependendo de quanta água você filtrar aqui Ele pode ocorrer de acabar entupindo, tá? Uma coisa que é legal fazer isso Até com uma certa frequência Depois do uso dele É fazer a retro lavagem Que a gente também vai mostrar Como é que faz aqui A gente vai pegar aquela seringa Do kit, tá? Aí aqui Eu separei um pouquinho de água Pra fazer a retro lavagem E vou mostrar pra vocês Como é simples, tá? Por que que eu falo Que essa daqui É simplesmente uma seringa comum, tá? Porque ela encaixa aqui Mas na hora que você for fazer a retro lavagem Pode sair um pouquinho de água Por onde você vai estar passando, tá? Então é só você encher a seringa Normalmente E aí pra retro lavagem Você vai fazer o contrário, tá? A seta de fluxo Ela tá pra cá O fluxo Então como a água passou por aqui A gente vai limpar ela ao contrário, tá? Sentido inverso da seta Então você vai conectar Por onde você Colocou a boca aqui Pra tomar Você encaixa a seringa aqui E é só fazer pressão Porque olha a água Como tá sendo suja lá embaixo já Você vai fazendo essa retro lavagem Diversas vezes Até a água Sair daqui Transparente Sem nenhuma cor Ó, ela já tá começando a sair Sem nenhuma cor E olha que a gente colocou bastante resíduo aqui dentro Deu pra entender? Sobre o teste Sobre a retro lavagem Agora uma outra coisa legal do Sauer O Sauer Ele também Ele se torna prático Pra atividades Onde você Usa o seu reservatório de água O famoso camelback Você pode pegar A mangueira do seu camelback Se ele Existem marcas no mercado Onde elas são conectáveis, tá? Ela tem um plugzinho aqui Onde você pode conectar A mangueira Pra facilitar na hora de tirar Ou colocar o reservatório Então pra esses reservatórios Você necessariamente É só você tirar E conectar nas pontas Nas interligações do Sauer Mas pra quem não tem É só você pegar uma tesoura Você corta Onde você vai precisar De preferência na parte Onde fica fora da mochila O reservatório Você corta E aí é só você conectar As extremidades das mangueiras Nas extremidades Do seu filtro Tá? Então toda a água que passar Do seu reservatório Vai sair limpa Desse lado E aí pessoal Gostaram da novidade?